A aplicação vai ser do número 369-900-372-360, que é onde a gente terminou a alta, ela é em frente ao posto Tachéu, do lado esquerdo. Aqui a gente vai ter, aqui é a entrada da cidade, a gente tem aqueles dois viadutos. Antes do viaduto, do primeiro viaduto, a rodovia vai sair para a esquerda, que é esse passada em pista dupla, e nesse ponto aqui vai ter uma saída sentido Belo Horizonte. Os veículos vão sair de Itaú, passar pela rotatória, passar por baixo da rodovia, e sair sentido Belo Horizonte. Ou quem chega de São Paulo pode entrar no município fazendo esse contorno, pegando a rotatória e vindo para cá. Quem quiser vir de BH sentido da cidade de Itaú, vai só passar direto na rodovia antiga, vai virar uma via local, urbana. Depois da duplicação com duas pistas, de 3,5 em cada sentido, mais o costamento de 1,80. Passa ao lado do município, vai ter uma distância considerável das edificações, por barulho e mesmo por segurança da rodovia. Foram projetados acessos locais que já são existentes, vão ser mantidos. A rodovia vai pegar parte da pista do aeroporto, isso já foi conversado com o Votorantim, já é uma negociação da CETOP, descrever esse transporte direto com o Votorantim, e a gente apoia tecnicamente, não é possível. E um pouco depois do aeroporto, é construído um outro trevo em dois níveis, com duas rotatórias, para permitir todo tipo de manobra. Quem chega de São Paulo pode passar por baixo da rodovia, acessar Itaú, quem chega de Belo Horizonte também consegue, pode fazer retorno nesse trevo. Enfim, permite todo tipo de manobra de entrada e sair do município nesse ponto também. E no fim, liga exatamente onde terminou a obra, em frente ao Votorantim. Foi essa obra que foi executada, em A Ligação da Rodovia e da Pista do Rio.